Questão de escola, não seria bom só os cultos ser realizados no sábado? Reunião política na segunda, como são os pastores, e os cultos no sábado? É porque a Paulina Ziga tem programação no sábado. O sábado tem culto na nossa igreja. É. É só culto. O que o pessoal puder participar, vai participar. Então é questão de... Entendeu? A igreja tem culto, o quarto tem culto, o quinto tem culto, o sexto tem visita. É. Mas não se preocupe com o número não. O pessoal puder vir, o pessoal puder vir, o pessoal puder vir, vem aí. Eu acho que a observação de grau é interessante, mas eu acho que o dia mais difícil é o sábado. Eu acho que o dia...